A Terra Prometida, capítulo 029, segunda-feira, 03 de setembro. A Khan avisa que Josué não fará justiça. Revoltado, Melquias se levanta e diz que irá atrás de Eloy. Salmão o impede e diz que Josué deverá decidir. Jibá chega por trás, com uma jarra de barro, e acerta Salmão na cabeça, que cai desacordado. A Khan e os filhos deixam a tenda ao hospital determinados. Darda, Shai e Gesana tentam socorrer Salmão. Com Milá, Rab procura pelo irmão. Galimedes tenta salvar Nubai e acaba sendo preso. Na masmorra do palácio, o líder dos lagartos gosmentos é preso junto a Zuma. Leia diz para Samara que é preciso achar o ponto fraco de Aruna. Yonah lamenta a situação de Eloy. Melquias discursa para os hebreus na praça do mercado. Ele diz que Eloy deve ser punido como a morte. Gesana avisa Josué sobre a atitude do filho de A Khan. Yonah e Aruna estranham o burburinho no acampamento. Melquias, Jibar e A Khan lideram um grupo de hebreus. Eles seguem com tochas e pedras até a tenda onde está Eloy. Melquias grita pelo nome do criado e avisa que invadirão o local. Aruna sai com uma espada em punho e diz que ninguém atacará o rapaz. Melquias e mais alguns homens empurram Aruna e entram. Josué corre para socorrer a moça. A Khan e os filhos não encontram Eloy no interior da tenda. O criado e Yonah fogem com a ajuda de Samara. Josué questiona a atitude de A Khan. O líder hebreu troca olhares com Aruna. Acompanhado de Kalebe, Josué procura Eloy. Os outros hebreus também procuram o criado e Yonah. Maquira e Livana se preparam para fugir.